Nessa comunicação breve que faço nesse momento, fiz questão de vir à tribuna para fazer rapidamente três registros. Mas são três registros que eu considero da mais extrema importância. O primeiro deles diz respeito às manifestações públicas que deverão ocorrer, ou algumas que já devem estar ocorrendo no dia de hoje. São várias entidades do país, centrais sindicais, sindicatos de trabalhadores, União de Juventudes, entidades representantes de mulheres, entidades comunitárias, partidos políticos, progressistas, que estão convocando a população, os trabalhadores e as trabalhadoras para que, nas ruas hoje, possam defender o direito a um país democrático, a um país justo, sobretudo, defender o progresso social. E essas manifestações decorrem principalmente da iniciativa, e aqui eu não quero generalizar, mas de alguns, que se aproveitam do momento de instabilidade por que passa o país, que se aproveitam das dificuldades econômicas que passam o país e tentam, a qualquer forma, de qualquer jeito, abreviar o mandato presidencial legitimamente conquistado pela presidente Dilma nas eleições próximas passadas. E eu digo isso, senhor presidente, com muita tranquilidade, não estou aqui fazendo acusação leviana a quem quer que seja, porque vejamos qual tem sido a conduta dos últimos dias. Existem problemas no Tribunal de Contas, existem processos tramitando no Poder Judiciário, especificamente na Justiça Eleitoral. E aí dizem o seguinte, tentando forçar a barra para que a presidente seja condenada nesses dois processos e, a partir daí, esteja justificada uma ação de impedimento da presidente da República. Ora, o Senado Federal, com muita tranquilidade e maturidade, e despido, no meu entendimento, de opiniões partidárias, tem procurado trazer para cá um debate técnico, um debate técnico a respeito do que vem sendo discutido, analisado no Tribunal de Contas da União. Eu mesma participei de algumas audiências públicas. E espero que, na próxima semana, possamos ter uma audiência pública com a presença de membros e conselheiros do Tribunal de Contas da União, que é muito difícil trazê-los para cá para debater com os senhores parlamentares e senhoras parlamentares, apesar de que a Constituição é muito clara, que diz que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Mas espero que a gente tenha essa oportunidade. Mas, enfim, por tudo que vimos, as tais pedaladas estão faladas e até diminuíram muito, estão falando menos agora, parece que se convenceram que esse não é o caminho. As pedaladas são procedimentos que vêm sendo adotados no país por todos os governos, passando pelo presidente Lula, pelo presidente Fernando Henrique, aí dizem não. Mas antes, eles faziam pouco, a presidente fez muito. Ora, o que define a conduta, por exemplo, criminosa de alguém que subtrai indevidamente de alguém aquilo que não é seu, não é a quantidade do que ele subtraiu, mas é o fato dele ter subtraído. Não é se ele roubou muito ou se roubou pouco, é se ele roubou ou se ele deixou de roubar. Então, veja, senhor presidente, creio que essas manifestações, eu espero que, assim como aconteceu no último domingo, que sejam manifestações pacíficas, manifestações onde a juventude, as mulheres, os trabalhadores possam expressar as suas opiniões e defender a democracia em nosso país. Eu quero dizer que toda a militância de meu partido, o PCdoB, está envolvida e, certamente, se eu estivesse em Manaus, também iria para as ruas para defender a democracia, para defender o desenvolvimento com emprego, com melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Esse é o primeiro registro. O segundo registro que faço, presidente Paim, é a notícia que li hoje pelos meios de comunicação, é de que a Petrobras alcançou uma alta de 2,6% na produção de petróleo no mês de julho. Eu considero importante, porque, para o senso comum, a Petrobras é uma empresa falida, a Petrobras é uma empresa acabada, a Petrobras é uma empresa que está parada, porque as notícias que nós ouvimos são apenas essa. E, olha, a capacidade que tem uma gigante como a Petrobras de superar esse momento difícil, ela segue produzindo, segue também procurando aperfeiçoar, sobretudo, a sua metodologia, a sua gestão, a forma de gerência da empresa e segue produzindo, segue pesquisando. A Petrobras tinha uma meta para esse ano de 2015 e que ela já alcançou até o mês de julho o seu acumulado e superou a meta. Obviamente que isso decorreu, segundo as notícias, da interligação de novos postos à plataforma Cidade de Itaguaí, que entrou em operação no mês de julho e contribuiu, assim, com o aumento da produção do petróleo no pré-sal. Ou seja, a Petrobras que estabeleceu como meta uma produção diária de 2.125 barris, ela, no mês de julho, alcançou uma produção de 2.131 milhões, é 2.131 mil barris dias, desculpa, a meta 2.125 mil foi superado e a Petrobras alcançou agora em julho, portanto, o mês passado, a meta de 2.131 mil barris dia. Um aumento significativo, significativo, seu presidente. Então, esse é um registro que eu não poderia deixar de fazer, porque integrantes de partidos dos conservadores que queriam privatizar a Petrobras quando governaram o nosso país sobem à tribuna, sobem à tribuna para dizer a Petrobras está acabada, é a empresa mais dividada do planeta, é a empresa inviabilizada, que não tem condições. De fato, a Petrobras vive um momento de muita dificuldade. Mas para ser das piores do mundo, está muito longe de ser, porque eu também vim à tribuna há alguns dias ler a respeito do balanço financeiro de várias grandes companhias petroleiras do mundo. E, entre a maioria delas, a Petrobras é uma das melhores ainda, apesar de todas as dificuldades. E, para concluir, seu presidente, o último registro que faço dá conta de que aqui em Brasília foi instalado agora recentemente pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Pública Nacional, ou seja, da Receita Federal, um painel que eles estão denominando sonegômetro. Sonegômetro. Isso é importante, porque a gente fala muito do dinheiro que é desviado na corrupção e que vai para o ralo. Mas nós falamos pouco sobre o dinheiro que também é desviado na corrupção antes mesmo de entrar, que é a própria sonegação. Aliás, essa é a razão maior da CPI que eu participo, a senadora Simone Tebet e tantos outros senadores, senador Humberto, a CPI do CARF, que mostra que o passivo contencioso tributário, administrativo, judicial no Brasil é algo absurdo. É algo absurdo. São cifras que superam os dois trilhões de reais. Somente no âmbito judicial é quase um trilhão e meio, senador Paim. Quase um trilhão e meio. É óbvio que nem tudo a gente pode dizer que seja exatamente sonegação, mas a grande parte disso eu não tenho dúvida nenhuma. Então é preciso que a gente ajude. E essa é a pauta positiva que o presidente do Senado apresenta. Vamos aproveitar, a gente não diz que a crise é a janela da oportunidade para o poder público, para a vida coletiva ou para a vida privada? Então vamos ver que um dos maiores problemas que vive o Brasil é a forma de arrecadar recursos que ainda não está perfeitamente estabelecida. Bom, o perfeito é muito exagerado, mas que tem muito o que melhorar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu quero aqui cumprimentar o sindicato que mostra que a sonegação, seu presidente, esse sonegrômetro é muito importante, que a sonegação só em 2014, só em 2014, foi meio trilhão de reais. A dívida pública, a dívida ativa já ultrapassa a casa do trilhão de reais. Enfim, então é preciso que, de janeiro até agora, até esse começo do mês de agosto, meados de agosto, foram 330 bilhões de reais em sonegação. Então isso é grave, nós não estamos falando em cifras pequenas e todos os projetos que nós votamos aqui, o que votamos ontem, por exemplo, é para garantir uma entrada, um ingresso de um bilhão de recursos ao mês. Um bilhão de janeiro a agosto, o que está em jogo, de acordo com a Procuradoria da Receita Federal, o que envolve a sonegação, são 330 bilhões. Repito, o projeto que nós aprovamos ontem, diminuindo a desoneração das empresas, é para que o governo federal acrescente à sua arrecadação um bilhão de reais mês. Só que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, oito meses, menos de oito meses, sete meses e pouco, de sonegação, segundo o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, são 330 bilhões. Então eu concluo cumprimentando o Senado Federal, não só o presidente Renan, mas o Senado, porque está tendo essa postura, que nesse momento de crise é preciso que a gente trabalhe, mas trabalhe não para aprofundar a crise, trabalhe para ajudar o Brasil e os trabalhadores a superar a crise. Muito obrigada, senhor presidente.